Eu Tô dormindo dentro do meu carro Do sofrimento já virei escravo Só Deus sabe o quanto que eu tô mal Ele Mais de uma semana que ela me deixou O que mais doeu foi quando ela disse assim Aceita que acabou Eu não aceitei E foi aí que comecei a pagar meus pecados E quando eu achei que não podia piorar Ela me pôs só pronto com o Zemané do lado A saudade a gente até que aguenta Mas vira a boca dela e outra boca foi de arrebentar Agora chamaram ele de crush na legenda Aí foi pra acabar Aí foi pra acabar A saudade a gente até que aguenta Mas vira a boca dela e outra boca foi de arrebentar Agora chamaram ele de crush na legenda Aí foi pra acabar Eu Tô dormindo dentro do meu carro Sofrimento já virei escravo Só Deus sabe o quanto que eu tô mal Tô mal E foi aí E foi aí que comecei a pagar meus pecados E quando eu achei que não podia piorar Ela me pôs só pronto com o Zemané do lado A saudade a gente até que aguenta Mas vira a boca dela e outra boca foi de arrebentar Agora chamaram ele de crush na legenda Aí foi pra acabar Aí foi pra acabar Aí foi pra acabar